E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, trazendo uma gameplay desse jogaço que eu curti bastante, tô falando do Forces of Freedom galera Para baixar, será o primeiro link da descrição, tá? Deixarei o link para download da Google Play Então só entrar, baixar, ele pesa aproximadamente 400 MB, agora não me recordo, mas meu, esse jogo ele é muito bom Ele é uma mistura de FPS com TPS, tá galera? Então assim, tem o tutorial, tem a loja, tem os soldados aqui que você pode ir desbloqueando Eu vou setar aqui o Sniper, você pode escolher aqui a bandeira, né? E aqui batalha, não tem muitas configurações no jogo, tá? Então aqui ó, soldadozinho Vamos iniciar uma batalha aqui, para vocês sentirem como que é o jogo Ele é uma mistura, parece um pouco o Battlegrounds e tal E o louco é que assim, o jogo é muito tático Você tem que capturar a bandeira do inimigo, né? Dominar território E tipo assim, você pode se deitar, é bem tático mesmo Então vamos lá, ó Então começando aqui, ó Eu tenho a visão em primeira pessoa E aqui ó, vamos avançar O mapa é gigante galera, o mapa é gigante E o da hora é que ó, posso deitar, vir aqui ó, na calmaria e pegar o inimigo Então eu tenho que olhar no mapa, ó, tem a bandeira ali Tá bem no centrão E eu tenho que chegar até lá E o outro time tá do outro lado do mapa, né? Então a gente vai se confrontar daqui a pouco Eu como eu tô de sniper, dessa vez, eu acho que pelo menos algum eu consigo matar, ó Ó, eu fui espotado, ó Fui espotado Vamos colocar aqui a mira, ó Colocamos a mira Vamos deixar Vai, 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 vai Caramba, tá É difícil mirar com a sniper Quase, quase Vamos lá Mais centralizadão Boa, moleque Boa Matei, matei Vamos Vamos Ó, fui espotado de novo O cara tá na... Deixa eu ver aqui pelo mapa Ele tá ali, ó Ele tá ali Eu tenho que me guiar pelo mapa Ele tá lá na frente Tá lá na frente Fui espotado de novo Vou deitar aqui pra fugir do spot Olha que jogaço, galera Que jogaço Boa Deitei aqui, ó Vou mais... Aqui Boa, boa Onde tá, ó Ah, merda Anda não, anda não Isso Ele não me viu Vou tentar pegar ele, ó Ele tá indo Tá indo mais pra campo aberto Vamos esperar ele botar a cara Botou a cara Quase, quase, quase Vamos aqui Esse jogo é calmo Esse jogo é calmo Não é rush, galera Vai, vai Põe, põe, põe a cara Puta Que pariu Quase, quase Vou pegar ele ali atrás da folha Ele aqui, ó Ramelando, ramelando Ah, não anda não, amigão Não anda não Deixa o pai pegar Epa Me viram Corre, corre Corre, 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 corre Corre que azedou o caldo Azedou o caldo Azedou o caldo Azedou o caldo Ah, reconexão Puta merda Aí, foi Reconectou Reconectou Azedou o caldo Achei um ali, ó Achei um ali Tá bem ali Vamos tentar pegar Vamos tentar avançar mais um pouco, galera Aqui na cautela Na cautelinha Ó, achei, achei Achei um Puta, não matei, mano Ele me viu agora Ah, para Para, para Para, para Pelo amor Ah, tá dando Reconect Calma aí Calma aí que vai Reconectar Ah, saí Puta merda A internet Parece que o ping, né Não tá muito bom Porque não deve ter Serve BR, galera Mas assim Vocês viram Conferir aí o jogo Como ele tá azica, né Eu vou tentar fazer Outra gameplay Depois Mas claro É, para isso Vocês precisam Deixar aquele gostei Marotão Sarradão, tá ligado? Para a gente Tá continuando Fazendo uma série Aí desse jogo Que eu gostei Para caramba Eu joguei ontem GG, galera GG Forces of Freedom Primeiro link Da descrição Mas vocês já Tiveram a noção De como funciona o jogo Uma apresentação rápida Dele Não sei como tá aqui Ó, se eu consigo Ah, não, não, não É, não Não tem opção De mudar de server Como você pode ver aqui Ó, aparentemente Tem Você escolhe dois lados Aqui, né Mas não fala nada Do servidor Mas vocês viram Que o ping Tava alto, né Lá na conexão Vamos tentar fazer Mais uma aqui, ó Start Battle Vamos tentar Você vê que Para conectar Ele tá conectando Rápido, né Então Acredito que o problema Seja o servidor mesmo Minha internet Tá boa Não está com problema Nenhum E não tem porquê Ele ter Caído, ó 35 snipers, mano É muito sniper, galera Deixa eu ver o ping Aqui se vai mostrar o ping Ainda não mostrou Tá iniciando Vamos ver os pings aqui, ó 107 Tem nego com ping 999 Então vamos lá Já vamos começar A bandeira O mapa é gigante, galera O mapa é imenso Como vocês podem ver A movimentação Não é muito boa Mas a ideia do jogo É da hora, mano É da hora Se eles melhorarem Um tiquinho de nada Esse jogo Ele vai ficar Topzão Ah, ó Tá dando reconnect Tá dando reconnect Não é problema De conexão, não A bandeira Tá logo ali Vamos tentar avançar O mais O mais rápido possível Esse jogo, galera Ele não é novo, tá Mas ele Assim, eu tô testando Ele agora, né Então É Ele não é um lançamento Ele já existe há um tempo Ó Vem mais um pouquinho Aê Isso Bem Centraliza Um eu levo Caramba Não foi Fui espotado Fui espotado Deixa eu deitar aqui E um pouco mais pra frente Merrequinha Cadê os caras? Ó Tem um ali E o da hora, galera Que ele avisa, né Quando você é espotado Ah Reconnect de novo Não Pelo amor de Deus Até deu uma bugadinha Aqui agora Vamos lá Esse morreu Tem mais um aqui, ó Vamos tentar pegar, galera Vamos tentar pegar Ele tá bem aqui, ó Vamos tentar pegar outro Tem um ali, ó Ai, meu Deus Servidor doido Não pega daqui Vamos tentar avançar com mais calma, galera Vamos aqui O bom é que quando eu sou espotado Ele avisa, né Ó Acho que daqui agora pega, hein Dá pra pegar só o cotoquinho da cabeça, mano Ainda não dá Ainda não é o ideal Vamos subir aqui Vamos surpreender, galera Vamos surpreender Ó Acho que daqui agora vai É Não pegou Não pegou Não tem uma linha de Vai Meu Deus Ah, travou Ah, tinha que ter uma Tinha que ter uma mirazinha, mano Tinha que ter uma mirazinha Ah, não tá pegando no cara Como assim? Vai Bem no meio Isso Aí Como assim? Não tá pegando no cara, meu Sobe mais um pouco Sobe mais um pouco Subi mais um pouquinho Agora sim Vamos ver Bem aqui, ó A linha Ah, não tá pegando Gás Mais o que? Ó Perdemos Mas vocês entenderam, galera Como funciona o jogo? Muito louco Muito louco Mesmo Vamos ver aqui Ó E aí tem um ranqueamento, né Você vai subindo de colocação Tal Ó Rank Tal Então é isso E aí se eu quiser Eu posso Eu posso já ir pra outra partida Ali mostrou o rank Mas é isso, galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Se curtiram Não se esquece de avaliar Deixando o gostei Até o próximo E eu fui Fui